E terminou há pouco uma reunião entre representantes da Petrobras, do Ministério de Minas e Energia e da Agência Nacional do Petróleo, onde a questão do preço dos combustíveis foi debatida com o presidente Jair Bolsonaro. Ao vivo do Ministério de Minas e Energia, a repórter Gabriela Noronha tem uns detalhes pra gente. Oi, Gabriela, boa noite. Olá, Paulo, Aline, uma boa noite a todos. Olha, o presidente Jair Bolsonaro descartou nesta segunda-feira qualquer interferência do governo no preço dos combustíveis. O presidente se reuniu hoje aqui no Ministério de Minas e Energia com o ministro Bento Albuquerque, com o presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, e com o diretor-geral da Agência Nacional de Petróleo, Décio Odoni. Após a reunião, Bolsonaro admitiu o preço elevado do petróleo no mercado externo, mas minimizou aí os impactos da crise entre Estados Unidos e Irã no mercado interno brasileiro. O ministro de Minas e Energia disse que o governo estuda medidas para evitar grandes variações aí do preço no mercado de combustíveis e o presidente Jair Bolsonaro garantiu que o Brasil vai continuar a seguir as regras de livre mercado. Vamos assistir. Nós temos que criar, talvez, mecanismos que compensem esse aumento sem alterar o equilíbrio econômico do país, que isso não gere inflação, mas também não frustre expectativas de receitas. O comércio que nós resolvemos adotar é o livre mercado. A questão da carne já baixou 15%. Houve uma sazonalidade tendo em vista coincidir o manhã entre sábado e com uma compra, porque nós estamos abrindo um comércio para o mundo todo. Se nós não botarmos a economia para rodar, nós voltamos há dois, três anos e o futuro é do Brasil, todo mundo sabe qual vai ser.